Mais de um milhão e meio de reais foram investidos na pavimentação da Avenida Jornalista João Carlos Vanderlei, no bairro Meus Amores. Os recursos são oriundos do FINISA, que é o Fundo de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, voltado ao setor público, com processos de contratação e prestação de contas ágeis e simplificados junto à Caixa Econômica Federal. A obra foi iniciada em novembro do ano passado e é entregue na noite desta segunda-feira, 20 de maio, em solenidade que contou com a presença do prefeito Gustavo Soares. Lançamos a primeira pedra fundamental, Meus Amores, e estamos entregando à população, eu vou fazer igual aos antigos, o belezura que está essa avenida, porque é uma avenida extensa, aqui não só moradores, mas também tem empreendedores aqui, trazendo desenvolvimento, trazendo oportunidade, eu já soube que tem um empreendimento aqui e houve um investimento após o calçamento. Então não é só a moradia que a gente está favorecendo, melhorando e aumentando o valor dos bens dos moradores daqui, mas trazendo conforto, saindo da poeira, saindo da lama, trazendo ao cidadão do Assuense a dignidade, que ele sempre buscou em uma gestão equilibrada, uma gestão que sempre investiu, e não só aqui no Meus Amores, em vários outros bairros, ou praticamente em todos os bairros da cidade do Assu, nós temos obras da Prefeitura do Nuspaudea Sul. E não só isso, se você for aqui, os LEDs também, trazendo segurança, trazendo conforto, aqueles que chegam à noite em casa, aqueles que querem ficar um pouquinho ali na calçada conversando com os vizinhos. Então tudo isso é uma realidade hoje, não só aqui no Meus Amores, mas na cidade do Assu. Então eu fico muito feliz de podermos hoje estar entregando uma obra bem feita, uma obra bonita e que está trazendo desenvolvimento aos Meus Amores. De acordo com a Secretária de Obras da Prefeitura Municipal do Assu, Jéssica Marques, mais de 11 mil metros quadrados de pavimentação foram feitos na avenida e em outras quatro ruas paralelas. Foram mais de 11 mil e 100 metros quadrados de pavimentação executada, é um número realmente que faz muita diferença, né, num bairro como Meus Amores, que é um bairro relativamente jovem na nossa cidade, mas com grande potencial de desenvolvimento, já bastante habitado, e por isso a infraestrutura já havia se tornado uma demanda para essa população, por isso entrou no planejamento da administração municipal, e agora nós, graças a Deus, ao nosso planejamento, a muita organização, conseguimos executar, trazer esse investimento aqui para o bairro Meus Amores, um investimento que passa de 1 milhão e 800 mil reais, através do FINISA, mais uma vez, né, o financiamento à infraestrutura e ao saneamento celebrado entre a Prefeitura de Assu e a Caixa Econômica Federal, que trouxe um grande diferencial, né, para a gestão do doutor Gustavo nesse momento em que os municípios enfrentam uma crise econômica, né, uma queda de arrecadação, e aqui em Assu, graças a todo esse planejamento, foi possível manter o ritmo que a administração vem trazendo desde o início, no sentido de levar investimento aos bairros da nossa cidade, através de infraestrutura, e agora chegou a vez de Meus Amores. A pavimentação de ruas traz com ela vários outros benefícios para a população, incluindo segurança, organização e melhoria no fluxo de veículos e de pessoas. A gente percebe aqui a satisfação das pessoas, os moradores que estão sentados nas calçadas expressando a satisfação, o quanto tudo melhorou, o acesso às suas casas, a saída, a chegada, a segurança, a questão da melhoria na mobilidade urbana, a valorização dos seus imóveis, a questão das atividades econômicas, nós já registramos, inclusive, novos empreendimentos, né, aqui na avenida, nas ruas também perpendiculares, e a gente sabe que a chegada da infraestrutura é um fator muito importante para isso, né, então, através do recurso público, bem empregado, com planejamento, com organização, com responsabilidade. Vamos continuar investindo na cidade do Assu, trazendo oportunidade, como é esse sonho que está sendo realizado hoje, então, é um investimento aí pelo Finiza, de mais de um milhão e meio de reais, que, com certeza, não é o valor, né, o mais importante. É a satisfação desses moradores que sempre acreditaram, que acreditaram em doutor Gustavo, que acreditaram nessa gestão, e hoje está sendo realizado esse sonho.